Fala, tocador de violão! Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar 3 exercícios absurdos pra você fazer todos os dias e turbinar a sua técnica no violão. Um exercício pra abertura, um exercício pra independência dos dedos e outro exercício de palhetada alternada. Mano, essa aula tá incrível, você não pode perder nenhum detalhe, então vem comigo até o fim do vídeo. Bora! Bora pra aula! Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena, seja bem-vindo a esse canal, a esse vídeo. Eu convido você a se inscrever nesse botão e dar uma olhada também no meu Instagram que tem muita coisa por lá. E cara, se liga, se inscreve mesmo, se inscreve mesmo pra gente chegar em 100 mil inscritos. Nesse momento aqui a gente tá com 97, 98, tamo quase chegando em 100 mil. Então, mano, eu conto muito com a sua inscrição aí, que tem muita gente que assiste o canal e não é inscrito. E quando a gente chegar em 100k vai rolar uma coisa bem especial aqui no canal que você vai gostar. Então, mano, se inscreve! Vai! Bora! Bom, já vindo aqui pra perto do braço do instrumento, é o seguinte, cara. A gente vai trabalhar todos os exercícios aqui nessas casas aqui, 5, 6, 7, 8, tá bom? Vai ser tudo aqui nessas casas. Entretanto, você pode passar pra casa que você quiser e recomendo que você faça em todas essas outras casas, tá bom? Eu vou pegar apenas como exemplo pra te mostrar nessa aula aqui, tudo começando na casa 5, com o indicador na casa 5. Beleza? Vamos que vamos! O primeiro exercício que eu quero te mostrar é o pra palhetada alternada, tá bom? O que vai rolar? Vai estar passando a tablatura aí. O que você vai fazer? Você vai digitar aqui o dedo indicador na casa 1 da sexta corda, e aí você vai pegar o dedo médio e vai digitar na casa 6 da corda de baixo, no caso da corda Lá. E agora você vai fazer a mesma coisa nas próximas duas casas, olha. Anelar na casa 7 da corda Mi, e o mindinho na casa 8 da corda Lá. Então fica pulando a corda. A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, só que pulando a corda, né? Beleza? 1, 2, 3, 4, os dedos. 1, 2, 3, 4, no caso, nas casas 5, 6, 7, 8, ok? Esse é o padrão. E aí você vai estar sempre alternando aqui, ó. Baixo, cima, baixo, cima. Beleza? De novo. Baixo, cima, baixo, cima. E aí você vai repetir esse padrão agora para todas as outras cordas abaixo. Fez aqui começando na corda Mi. Baixo, cima, baixo, cima. Agora pula para debaixo. Baixo, cima, baixo, cima. No caso, na quinta e quarta corda. Agora as duas de baixo. Baixo, cima, baixo, cima. As duas de baixo. Baixo, cima, baixo, cima. E as duas de baixo. Pronto. Chegou aqui, você volta. Pelo mesmo lugar de onde veio. Beleza? Conforme está passando na tablatura aí. Então, diretão aqui, ó. Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. Ok? Isso aqui é excelente para a tua paletada alternada e também aqui para a tua coordenação motora, tá bom? Aqui eu vou te dar uma dica bônus. Presta atenção. Olha só. Pulo do gato aqui. Além de você trabalhar a paletada alternada baixo, cima, baixo, cima. Você também vai trabalhar a paletada alternada cima, baixo, cima, baixo. Veja bem. É o mesmo tipo de paletada alternada. Tocou para cima, a próxima para baixo. Tocou para baixo, a próxima para cima. Só que dessa vez você vai começar para cima. Isso vai mudar totalmente a dinâmica aqui. Porque você vai paletar por dentro das cordas. Por dentro e não por fora. Percebe? É muito importante que você desenvolva a tua paletada alternada nesse sentido também. Vai te ajudar muito na tua técnica de solos, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa aqui agora. Só que você vai paletar cima, baixo, cima, baixo. Dessa forma aqui, ó. Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo. Percebeu? Aqui a mão direita. Tranquilo. Esse exercício de paletada alternada. Para ficar ainda melhor isso aqui, você pode também inverter aqui a posição dos dedos. Os dois tipos de paletada que eu expliquei. Só que ao invés de fazer aqui em cima, embaixo, em cima, embaixo. Você vai inverter. O indicador já começa na corda de baixo. Aí você vai fazer. Percebeu? Outro padrão. Corda de baixo, corda de cima, corda de baixo, corda de cima. E aí você leva. A mesma ideia para as outras cordas todas, tá? Esse aí eu não vou nem colocar a tablatura. Basta você entender o que eu estou fazendo aqui que você reproduz, beleza? É um padrão, uma ideia. Bora. Próximo exercício. Agora eu vou te mostrar um exercício para a abertura. Mano, muita gente precisa desenvolver a abertura. Isso ajuda muito. É muito importante para o seu crescimento e desenvolvimento técnico, tá? Mas antes, cara, é o seguinte. Se você quer dominar solos para o completo no violão. Saber como usar todas as escalas. Maior, menor, pentatônica, pentablues. Arpejos. Técnicas que você precisa. Todas as técnicas que você precisa dominar para solar com autoridade no violão. Para improvisar em qualquer música. Mano, clica no primeiro link na descrição aqui. Assim que terminar esse vídeo. Para você conhecer o Improvisação Criativa. Lá eu vou te mostrar tudo isso passo a passo. E te dar também o meu acompanhamento, o meu suporte de perto. Através do canal de alunos no Telegram. Do grupo de alunos no Telegram. Tá bom? Eu analiso você tocando. Tiro todas as suas dúvidas. Então, mano, você não pode perder. Se é isso que você quer. Você vai para um patamar totalmente diferenciado no violão. E serve para guitarristas também, tá? Se for o seu caso. Então, clica lá no primeiro link na descrição. Assim que terminar esse vídeo. Bora. Bora voltar aqui para o exercício de abertura. Então, mantendo aqui a posição na quinta casa. Indicador na casa. Na casa 5, a gente vai fazer isso daqui. Indicador na casa 5 da 6ª corda. Dedo médio na casa 7 da 6ª corda. Anelar na casa 8. E o Mindinho na 10. Sim, é um exercício de abertura. Talvez você nem consiga executar isso. Eu quero que você tente, que você se esforce para abrir os dedos e conseguir fazer isso. Tá bom? O que a gente vai fazer? Você vai fazer isso em todas as cordas, tá? 5, 7, 8, 10. E aí, só vai paletando. É justamente para desenvolver essa abertura da mão esquerda. Se estiver muito difícil aqui, o que você vai fazer? Você vai trazer isso mais para frente. O mesmo padrão de digitação, o mesmo shape. Só que começando, por exemplo, da casa 8. Porque vai ficar mais fácil, porque as casas aqui são mais curtinhas. Então, conforme você for conseguindo nas casas mais curtas, você vai trazendo para as casas mais largas. Até se fazer lá na casa 1. Beleza? Show de bola. Pega esse desenho aí, essa tablatura e pratica devagar. Uma dica importante sobre esse exercício. Cuidado. Cuidado com as dores, tá? Porque os exercícios de abertura, eles... Véi, você pode sentir dor. É provável que você sinta. É um esforço maior da tua musculatura. Então, tome cuidado com isso, tá? Você não vai forçar muito a barra. Começou a doer, sentiu? Dá uma parada. Depois, você volta. Pratica outra coisa. Depois, você volta um pouquinho no outro dia. É aos poucos, tá? É aos poucos. Não pega isso aqui e fica forçando, 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 sentindo dor. Porque você vai se lesionar, vai ter uma tendinite e vai ficar sem tocar por meses. Tá? Isso se voltar a tocar. Então, cuidado, tá? Cuidado. Recomendo também, se ficar com dor aqui na mão esquerda, eu vou colocar um gelo, tá bom? Duas, três vezes ao dia aí, antes de dormir, ajuda bastante o gelo na região que tá doendo, tá bom? Se for o teu caso, mas cuidado com a tendinite, cuidado com essas dores. Bora pro terceiro exercício. Esse aqui é brutal, mano. Esse aqui é brutal. Ele é pra independência dos dedos. Isso faz muita diferença na tua técnica, tá bom? Como é que é que a gente vai fazer? Presta atenção, olha só. Você vai colocar os seus quatro dedos aqui na casa 5, 6, 7, 8, né? Que eu expliquei no começo, que era o nosso exemplo, né? 5, 6, 7, 8, na corda Sol, tá? Na terceira corda. Você vai colocar os quatro dedos nessas casas, nessa corda. Tranquilo? Ok. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai mover dedos específicos aqui, beleza? No caso, você vai mover de dois em dois. Primeiro aqui, ó, dedo indicador e dedo médio. Você vai mover esses dois dedos pra corda Lá, pra quinta corda, e pra corda de baixo, a corda Si. Beleza? Sempre a corda Lá e a corda Si, ó. Aí você pode até tocar pra ouvir o som. Depois você vai inverter, ó. O dedo que foi pra Si, você leva pra Lá. E o dedo que foi na corda Lá, você desce pra Si. Os outros dois mantêm-se parados na corda Sol, ok? Vou repetir, vem do começo. Todos os dedos na corda Sol, você vai mexer dois de cada vez. Primeiro, dedos 1 e 2, sempre vão ir pras cordas Lá e Si. Quinta e segunda corda. Conseguiu fazer isso? Sem mexer aqui esses outros dois, ó, sem tirá-los. Aí você volta tudo pra corda Sol. Próximo. Agora você vai mover esses dois aqui, dedo médio e dedo anelar. Só eles dois. Os outros dois você mantém parado, ó. Corda Lá e corda Si. Sempre as mesmas cordas. Voltou. Isso é independência dos dedos. Mover apenas os dedos que você quer. Isso, cara, leva a tua coordenação motora pra outro nível. E você sabe que tocar violão é coordenação motora, né? Sabe disso, né? Beleza. Mesma coisa agora, mesmo padrão, só que com dedo 4 e dedo 3. Médio, anelar e mindinho, né? Cordas Lá e corda Si, ó. Os outros dois. Os outros dois mantêm separados lá na corda Sol. Voltei. Beleza? Próxima combinação, dedos 1 e 3. Indicador e anelar, ó. Ops. Tem que o médio e mindinho mantém, mantiveram-se lá na corda Sol paradinhos. Voltei. Agora, dedo 2 e 4 que eu vou mover. Dedo médio e dedo mindinho. Voltei pra corda Sol. E por último, não menos importante, agora eu vou mover apenas os dois da ponta, o indicador e o mindinho, tá bom? Então, você vai fazer todas as combinações possíveis de dedos dentro desse padrão, ok? 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 1 e 3, 2 e 4 e 1 e 4, tá bom? São todas as combinações possíveis de dois em dois dedos, sempre movendo pra corda Lá e corda Si e mantendo a base principal aqui na corda Sol, tá bom? Cara, esse exercício aqui é brutal, talvez... Eu acho que talvez seja difícil pra você fazer, não sei, vai depender muito do teu nível aí no violão, mas não é muito fácil. Entretanto, cara, é excelente mesmo pra você desenvolver a tua coordenação motora. Isso pra tudo, cara. Pra acordes, né? Pra solos, pra você aprender acordes novos, tudo isso, né, cara, tá correlacionado. Claro que é importante o treino específico. Quer aprender um acorde novo? Estuda aquele acorde. Quer aprender uma escala nova? Estuda aquela escala, aquele padrão melódico. Claro, sem dúvida nenhuma. Entretanto, esse tipo de exercício ajuda, sim, a você ter uma maior consciência da tua coordenação motora e potencializar, acelerar o teu aprendizado de desenvolvimento técnico, tua habilidade. Beleza, meu querido? Mano, gostou dessa aula aqui? Então solta o dedo no like aí, arrebenta o dedo no like aí, compartilha com seu amigo, sua amiga, que também vai gostar de aprender esses exercícios. E vou deixar também o PDF dessa aula lá no meu canal no Telegram, o link tá na descrição, beleza? E, cara, não se esquece, se inscreve, se inscreve pra gente chegar em 100 mil, que vai ter uma surpresa muito bacana quando a gente chegar em 100K, beleza? Tamo junto, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus e eu encontro com você em um desses outros vídeos que tá passando aqui na tela, ó. Valeu! Fui! Tamo junto!